Vamos lá então, agora vamos calcular a derivada destas funções em que temos agora, diferentemente do outro caso do vídeo anterior, da parte anterior que eu ensinei para vocês, agora é soma, subtração de potências, que legal professor, veja, agora você vai calcular esta derivada e somar com esta derivada, normal, não aumenta nada a dificuldade, não aumenta nada, é a mesma coisa, mas você vai fazer várias vezes, ok? Veja, a derivada deste primeiro caso aqui, qual é a derivada de 2x³? Nós aprendemos que a derivada de uma função potência, você abaixa o expoente multiplicando e subtrai 1 no expoente, veja, abaixa o expoente multiplicando, então vai ficar 3 vezes 2 vezes x e subtrai 1 no expoente, 3 menos 1, 2, mais, qual é a derivada de 5x²? Vamos lá, abaixa o expoente, 2 vezes 5 vezes x e subtrai 1 no expoente, 2 menos 1, 1. Portanto, teremos que 3 vezes 2 vezes 6, x², 2 vezes 5 vezes 10, x, mais 10x. Uau, professor, que legal! 6x² mais 10x. E agora, esta função aqui, qual é a derivada? Veja que agora, temos uma, duas, três partes para derivar, mas a dificuldade é a mesma. Kaique, sua resposta está perfeita, e você apenas colocou em evidência o que é correto na matemática. Ao invés de ter colocado 6x² mais 10x, você colocou o x em evidência e ficou x vezes 6x mais 10, entre e fecha parênteses. Ok? Neste caso aqui, agora, fdx igual 10x² menos 10x mais 4. Passo a passo, qual é a derivada de 10x²? E aí, pessoal, qual é a derivada de 10x²? Você vai pegar o expoente, vai baixar multiplicando e vai subtrair 1 no expoente. Vai ficar, então, 2 vezes 10x, e subtrair 1 no expoente. 1. 2 menos 1, 1. E aqui? Menos 10x. É 1 no expoente. Quando você abaixa, é 1 vezes isso, elevado a x elevado a 0, que é 1. Então, um aprendizado muito importante neste momento. Toda vez, preste atenção, muita atenção neste momento. Toda vez que for para calcular a derivada de x em relação a x, de qualquer coisa multiplicando x, a resposta é esta, qualquer coisa. Então, você não precisa nem se preocupar em baixar o expoente e subtrair. Apareceu na tua frente. Qual que é a derivada de 4x? 4. Qual é a derivada de 8x? 8. Qual é a derivada de 1000x? 1000. Qual é a derivada de coração x? Coração. Qual é a derivada de árvore x? Árvore. Ok? Então, qualquer coisa que aparecer multiplicando x, a sua derivada é esta coisa. Então, respondam para mim. Qual é a derivada de menos 10x? Qual é a derivada de menos 10x? Vai ser o quê? Menos 10. Perfeito. 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 Uau! Entenderam? Então, qualquer coisa que tiver. A derivada de menos 1 milhão de x. A derivada é menos 1 milhão. Basta tirar o x. Tchau! Qual é a derivada de 4? Aí vocês aprenderam, antes da regra da potência, que a derivada de qualquer função constante é quanto? 0, 0, 0. Independente do número. Se aqui é 4, 40, 1000, 1 milhão ou negativo, a derivada sempre vai ser 0. Você nem precisa colocar. Então, vamos deixar mais bonita a resposta. 2 vezes 10, 20. 20x. 20x menos 10. Esta é a derivada disto daqui. Ok? E agora, neste último caso aqui, agora. Veja que tudo que está aqui vocês já aprenderam. Qual que é a derivada de menos 20 vezes x ao cubo? Pegue o 3 e abaixa ele multiplicando. 3 vezes menos 20 vezes x e subtrai 1 no expoente. Quanto que é 3 menos 1? 2. E agora? Pergunta difícil, hein? Quero ver quem vai responder primeiro aí no chat. Quero ver. Qual é a derivada de 100? Qual é a derivada de 100? Pode falar também aí no áudio. Vamos, 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 vamos. Fala no áudio. Quero ouvir, quero ouvir. Qual que é a derivada de 100? Zero. Zero. É o orgulho. Valeu, Kaique. Valeu, Bruno. Valeu, João. Valeu, Bruno. Valeu, Marília. Rafael. Willian. Oh, turma maravilhosa. Então, mais zero. Vamos deixar mais bonita? 3 vezes menos 20 menos 60. Então, menos 60x ao quadrado é a derivada desta função.